A polícia não tem dúvidas de que a transexual desaparecida há nove dias foi mesmo assassinada, infelizmente. A vítima teria sido espancada e morta por omitir a informação de que, na verdade, era uma mulher no corpo de um homem. Olha só que surreal. O acusado, que também teria ocultado o cadáver, já teve várias passagens pela polícia por agressão e tá foragida agora. Mas a gente vai dar na tela pra vocês. Melissa Munhoz. No Portal dos Procurados, a recompensa de mil reais por informações que levem à prisão de Igor Cassiano Vitória de Oliveira, de 26 anos. Ele é o principal suspeito de ter matado a transexual Letícia Campos, também de 26. Ele é acusado de homicídio e ocultação de cadáver. O pedido de prisão temporária de 30 dias já foi pedido pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Letícia está desaparecida desde o dia 9 de novembro. Natália procura a irmã e, até agora, não sabe o que, de fato, aconteceu. A gente já tentou de tudo, a gente já procurou. Natália recebeu um áudio onde a vítima se sentia em perigo. Amiga, eu estou no Valkyria, num sítio do Coronel da Aeronáutica. Eu faço rebosta na minha vida. Entendeu? Pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa comigo? Eu estou aqui. A gente não sabe que eu sou travesti. Ela fala que o rapaz não sabia que ela era uma travesti. Então, acredito eu que o receio dela foi justamente esse. Por isso, ela se precaveu e mandou esses áudios. O sítio em Vila Valquere é do pai do suspeito, um sargento reformado do Exército. A polícia faz buscas no local com a ajuda do Corpo dos Bombeiros. A polícia faz buscas no local com a ajuda do Corpo dos Bombeiros.